Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdomos aqueles nos ter ofendido, não nos deixem cair em tentação, mas livrai-me do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor convosco, lenda seus olhos entre as mulheres, e diga o fundo do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, voltai-me aos pecadores, agora e na hora de você obte-me. Felizas por de vossa e a Santa Maria, Pai querido que foi morar junto com Deus. Um beijo, meu Pai, te amo. Amém.